Fala moçada, Nando Moraes aqui, no vídeo de hoje vamos conferir todas as funcionalidades, tudo que ela faz, tudo que ela não faz, mixer ou mesa de som T1A8, bora pro vídeo. Muito bem, eu tô aqui com essa mesa, já tem uns 15 dias, fiz vários testes aqui com ela e achei um produto muito bom, então já de cara, se a sua pergunta é, compensa comprar essa mesa, sem dúvida alguma, pelo preço que ela custa, a quantidade e qualidade de coisas que ela entrega, de funcionalidades que ela entrega, ela compensa sim, é uma ótima compra. Vamos então ver essas funcionalidades e até pra que você tenha uma ideia melhor do que ela apresenta em relação a outros produtos aí do mercado, eu deixei aqui do lado a minha Behringer. É uma mesinha que eu tenho já há mais tempo e é uma mesa bem mais cara do que essa e a gente pode comparar algumas funcionalidades e ver o quanto realmente essa mesinha entrega bastante, tá? Então, num primeiro momento, um review da mesa, ela tem uma apresentação bastante clara, todas as informações são bem identificadas aqui no painel, ponto pra empresa. Essa plaquetinha aqui na frente é de metal, o restante da mesa é de plástico, aparenta são plástico bastante decente, bastante robusto, então em termos de construção é simples, mas é funcional. Aqui no painel traseiro, que é essa parte de trás, ela é bastante simples, ela apresenta apenas um botão que vai ser o nosso liga e desliga, então uma chave power, aqui uma conexão USB daquele convencional, não é USB tipo C, e aqui aquele USB tipo cabo de impressora, que nós vamos utilizar pra conectar a mesa no computador, no PC. Aqui é pra você conectar numa fonte que a própria empresa já manda. Então, conteúdo da embalagem que a caixa tem, né? Então é essa fonte, o cabo de dados, que é o que você vai utilizar pra conectar ela no computador, então dados e energia, então isso aqui também já vai alimentar, então quando você conecta ela no computador, você não vai usar essa fonte e vice-versa. Traz também o manual de instruções e a caixinha é essa aqui. A fonte não traz o cabo, só vem o cabo de dados pra você conectar no computador, então esse cabinho aqui eu peguei do meu carregador de celular mesmo, que tem a conexão aqui com a fonte e esse tipo de USB. USB, então vamos lá. Isso também já acaba sendo um ponto, pois muitas mesas, especialmente desse porte, nessa faixa de preço, não possuem um botão liga-desliga. Eu sempre senti muita falta disso, por exemplo, nessa mesinha da Berga, que você tem aqui o conector pra fonte, e é isso, colocou na tomada, ela liga. Pra desligar você tem que tirar da tomada, eu acho isso bastante inconveniente. Então ponto aqui pra tenham que ela tem a chave liga-desliga. Então essa chave funciona como um alternador, na verdade. Quando você está com ela desapertada, ela está direcionando a energia vindo pra aquela entrada USB tipo de impressora. E quando você aperta, aí ela direciona a entrada de energia pra aquele USB pequenininho, que é esse que eu estou utilizando agora. Então como sempre você vai usar apenas um ou outro, ela funciona basicamente como uma chave liga-desliga, ponto aí. Muito bem, então painel traseiro bastante simples. Agora vindo aqui pro painel frontal, esse modelo que eu tenho aqui em mãos é o A8. Portanto ela possui oito canais, isso faz referência à quantidade de canais. Uma mesa de oito canais, por essa faixa de preço realmente, tá muito legal, tá? A gente paga nas mesas de som nos mixers, basicamente por canal, né? A maior parte do que a gente usa tá aqui e isso vem sendo replicado. Cada canal praticamente é copiado pro lado aqui. E depois você tem algumas outras opções de roteamento e tudo mais. Então a quantidade de canais é uma das coisas que mais pesa no preço de uma mesa. E essa tem seis canais que são do seguinte tipo. Quando a entradinha já possui no mesmo conector ambos os formatos, é o que a gente chama de conector combo. Um combo sempre agrega várias opções numa pedida só, né? Então aqui um único conector, mas que recebe os dois tipos de cabo. O cabo XLR E o cabo de instrumento, ambos vão na mesma entrada. O conector XLR é que é identificado como mic, cabo de microfone. E o conector P10 é identificado como line. Então é uma mesa mic e line. São seis desse tipo. Depois nós vamos ter uma outra entrada que é identificada como sete e oito. Isso na verdade é apenas uma entrada, porém estéreo. Então o que você conecta aqui é direcionado apenas pra saída L e o que você conecta aqui é direcionado apenas pra saída R. Então é uma entrada estéreo. No entanto, claro que você até pode conectar dois equipamentos diferentes. Conecta um aqui e um outro aqui. Obviamente você vai ter limitações com isso. Que a gente já vê já já. Mas isso é comum, praticamente toda mesa, das que eu vi na verdade, todas as mesas, os mixers, fazem essa jogada de contar o canal estéreo como se fossem dois. Então aqui nós temos seis canais mais um canal estéreo. Seria sete. Mas o canal estéreo abrindo a possibilidade pra dois, ficando portanto com os oito canais. Isso é uma coisa que inclusive essa Behringer faz também. Ela é vendida como tendo doze canais, mas você nota que ela tem quatro entradas de microfone e linha em conectores separados. E depois os demais são canais estéreos iguais a esse, que ela vai contando como, vai multiplicando, né? Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então essa jogada todo mundo faz. Agora vamos ver primeiro quais recursos a gente tem pra cada canal. Os quatro primeiros canais possuem a alimentação Phantom Power, que é uma carga de quarenta e oito volts, que serve pra que você energize microfones do tipo condensador. São os microfones mais usados pra gravação de vozes e instrumentos acústicos em estúdio. Eu deixei esse aqui de exemplo. Um ponto aqui pra essa mesa é o seguinte. A alimentação Phantom Power, ela pode danificar alguns equipamentos, ela pode fazer eventualmente com que alguns tipos de microfone não sejam danificados, mas de repente eles não soem bem. Então é muito comum que a gente prefira usar o Phantom Power ligado apenas com microfones que efetivamente precisem de Phantom Power. E, de novo, por exemplo, essa Behringer. Nos seus quatro canais de microfone, nós podemos energizar eles com Phantom Power. Pra isso a gente aperta um botãozinho que acaba energizando os quatro de uma vez. Um ponto aqui é que a gente pode energizar esses canais de forma separada. Esse daqui energiza os dois primeiros e esse aqui energiza os canais três e quatro. Então isso é bem bacana. Uma dica importante é, quando você vai utilizar Phantom Power, a bem da verdade é que a maioria dos equipamentos não é danificado com Phantom Power. Não precisa ter muito esse medo, tá? De qualquer forma, leia no manual de instruções do microfone que você está pensando em ligar, de repente, conjunto com um outro que precise de Phantom Power. Mas a maioria realmente não tem problema. Mas a questão que você tem que tomar muito cuidado é, vai utilizar o Phantom Power, como é o caso desse microfone, Primeiramente, faça a conexão. Tanto aqui, o conector que vai na mesa, quanto o conector que vai no próprio microfone. Com a conexão já feita, só então você liga o Phantom Power. Não se deve, de forma alguma, tirar esse cabo com o Phantom Power ligado ou tirar esse cabo com o Phantom Power ligado. Então, fazer ou desfazer uma conexão com o Phantom Power ativo é o que traz risco de queima, é o que traz maior risco de queima. Eventualmente, para o microfone, muito mais risco de queima para o próprio canal da mesa, porque tem uma corrente aqui passando e você tira, pode dar uma fagulha ali. Então, o maior risco é para queima do canal, tá? Sem contar que se você estiver com o volume aberto, indo para as caixas e você puxa um cabo que está energizado com o Phantom Power, você ouve um barulho muito forte e isso também é complicado, tá? Então, a principal dica é sempre, faça as conexões direitinho e só então conecte o Phantom Power. Então, nesse caso, eu vou desligar e uma vez desligado, é que eu retiro o cabo, tá? Eu já testei, funciona perfeitamente bem, tá bem legal. Depois, mais abaixo, nós vamos ter o ganho. O ganho ajusta a sensibilidade no microfone ou do instrumento que está ligado aqui. Se você abre demais o ganho, você satura o sinal. Então, não abra ganho demais, essa é a dica. Abre um pouco, mais ou menos por aqui, por padrão. E trabalha com o volume, né? Você vai ter, esse botão é o volume principal, que é o volume da saída principal. Então, você abre ele, a gente pode começar por aqui, por enquanto. Depois de todas as conexões feitas, né? Você vai passar o som. Então, enquanto está fazendo as conexões, mantenha o volume no zero, o volume principal no zero. Tudo pronto, tudo feito. Abre o volume principal, abre um pouco o ganho e vem trazendo o volume do canal. Esse é o volume do canal, ok? Você vem trazendo, se chegando mais ou menos por aqui, porque é sempre legal deixar uma margem para poder aumentar, uma margem para poder abaixar. Não é interessante trabalhar com o volume no máximo, já de cara. Precisou de mais volume? Você abre um pouco mais o volume aqui. Esse daqui já está muito alto. Repara que ele tem um indicador aqui. Esse daqui também está muito alto. Aí você pode trazer um pouquinho mais de ganho. Normalmente, excesso de ganho é o que dá microfonia, tá? Não volume. Ganho. Então, começou a ter algum tipo de microfonia? Segura aqui. Não aqui. Essa dica já é super valiosa. Vale o seu like. Mais abaixo, nós temos um equalizador de três bandas. Agudos, médios e graves. Estando exatamente nessa posição, esse equalizador está desligado. É a posição conhecida como flat. A partir dessa posição, ao girar para a esquerda, você faz um corte. A partir dessa posição, ao girar para a direita, você faz um boost. Ok? Então, você pode cortar agudos ou aumentar o volume dos agudos. Então, assim você ajusta o timbre do instrumento ou do microfone que está conectado aqui nesse canal. Logo aqui abaixo, nós vamos ter um botão que é identificado como FX. FX é a abreviação para efeitos em inglês. Essa mesa possui efeitos. Então, ela tem aqui um módulo de efeitos digitais. Um DSP de 24 bits. Então, se eu quero ativar o efeito da mesa e liberar o efeito para esse canal, eu aperto esse botão. Com o botão desapertado, o efeito que eu selecionei aqui não vem para esse canal. Lógico que isso é importante, porque de repente você conectou vários instrumentos e vozes aqui e você não quer esse efeito que foi selecionado em todos, em todos os instrumentos que estão conectados. Ok? Então, você libera apenas nos canais que você quer. Muito bem, apertei aqui se eu quero o efeito. Uma outra função que esse botão vai ter, repara que está escrito PC REC. Essa mesa também funciona para gravação. E ela funciona para gravação de duas formas bem interessantes. Uma é, usando aquele cabo de dados conectado diretamente no seu PC, ela funciona como uma interface de áudio para você gravar, por exemplo, no Reaper, que é um software gratuito, muito comum, muito fácil de utilizar, tem inúmeros tutoriais aí no YouTube. Então, ela pode funcionar como uma interface de áudio. E também você nota que ela possui uma entrada USB e ela também grava diretamente no USB. Isso é muito bacana, é muito conveniente. De repente você está fazendo show ali com a sua banda ou você mesmo, com os seus instrumentos ali, e você quer gravar a performance, mas você não quer levar notebook, enfim, fazer toda aquela coisa. Põe aqui o pendrive e deixa gravando o seu show, né? Pegando então todo o áudio aqui da mesa, vai estar vindo diretamente no pendrive. Aí ela não precisa formatar o pendrive, nada, claro que você vai deixar um pendrive com espaço. Ela automaticamente já vai criar uma pastinha dentro do pendrive com o REC e você tem um arquivo ali para depois abrir no seu computador e usar o áudio captado aqui direto da mesa. Então, ela grava diretamente no pendrive. No entanto, você tem que pressionar esse botão para ativar esse canal para que ele seja endereçado também para o gravador, ok? Então, é importante apertar esse botãozinho aqui. Claro, essa mesa tem limitações, é óbvio. Com tudo isso que ela oferece na faixa de preço que ela custa, obviamente ela tem limitações em relação a equipamentos que fazem apenas aquilo. Então, ela como interface de áudio é magnífica? Claro que não, né? Não vai se comparar você ter uma interface de áudio dedicada que serve só para isso, né? Ou uma mesa que também é interface de áudio, mas custa 5, 10 vezes o valor dela, né? Mas funciona a contento, isso é o único equipamento que você tem. Você vai aprender a mexer, vai fazer os testes e vai conseguir resultados interessantes. Então, se eu estiver com o cabo conectado aqui no PC, ao apertar modo, uma das opções que aparece aqui é a opção PC. Nesse momento, ela vai estar se comunicando com o seu computador, entre outras coisas, funcionando também como uma interface de áudio. Logo aqui embaixo, a gente vê um pequeno LED indicado como PIC, que vai indicar se o sinal está chegando muito forte aqui. Se ele estiver, diminua o ganho, ok? Porque aí vai estar clipando, vai estar distorcendo o sinal. E por último, aqui no canal, nós temos o que eu já falei, que é o botão de volume, é um knob, um potenciômetro giratório, e não aqueles faders deslizantes que, obviamente, ocupam muito mais espaço, tá? Mas a função é exatamente a mesma. Então, o canal 1, o canal 2, o canal 3 e o canal 4 são idênticos. Aqui no canal 5, nós temos já diferença. O canal 5 e o canal 6 não possuem Phantom Power. De resto, eles são iguais a esses canais que eu já expliquei. O que eles vão possuir de diferente, que os primeiros não possuem, é esse filtro passa alta, High Pass Filter. É isso que quer dizer essas três letrinhas. Significa que quando você aperta esse botãozinho, ele deixa passar apenas as frequências altas, cortando, portanto, as frequências graves. É por isso que esse botão também é conhecido como Low Cut, ou Corte de Graves. E aqui ela identifica como o corte sendo feito de 80 Hz para baixo. Então, os graves de 80 Hz para menos é que são cortados quando você aperta esse botão. Então, é interessante para instrumentos, por exemplo, que não precisam dessas frequências, como a gente pode pensar um microfone. eventualmente, dependendo do que você está captando, você pode cortar essas frequências extremamente graves, porque elas, de repente, não fazem parte do timbre daquele instrumento ou daquele tipo de voz, mas se elas estão abertas, elas podem estar captando um pouco frequências nessa faixa, e trazendo um pouco de ruído, trazendo umas sobras indesejadas, trazendo eventualmente até microfonia. Então, você não vai ligar um corte de graves, por exemplo, no bumbo da bateria, que é justamente essa faixa de frequência onde está o principal do som de um instrumento como esse. Nós vamos notar aqui uma pequena entrada, escrito mic condenser. Essa entrada, ela fornece uma alimentação de 3 volts, então tem alguns microfones condensadores bem mais sensíveis, diferente daqueles mais padrão, que recebem uma carga de 48 volts, como, por exemplo, esse microfone de lapela que eu estou usando. Esse daqui precisa de uma carga bem baixinha, então eu não posso ligar ele diretamente no 48 volts. Então, para que eu use esse microfone para gravar a voz que vocês estão ouvindo já diretamente lá na minha interface de áudio, eu preciso de um adaptador que reduza a quantidade de Phantom Power que vem da interface de áudio e chega nesse microfone. Então, essa entradinha serve para microfones desse tipo, que precisam de uma carga bem menor, mas ainda assim precisam de uma carga. Então, bem conveniente, esse microfone vai estar aqui no canal 5. E aí, claro, você não vai usar essa entrada aqui, você usa essa. Nesse canal aqui, a gente tem mais um conector tamanho P2 que permite que você faça uma conexão de algum player ou diretamente dos seus celulares. Se você tem um daqueles celulares que ainda tem saída analógica P2 para mandar áudio, você pode mandar para cá. E esse canal, você nota, é o canal que está identificado como 7 barra 8, ou seja, ele controla o canal estéreo. Nota que, então, é um controle só de ganho, de equalização e de volume para ambas as entradas. Então, é o que eu tinha dito. Essa é a limitação. Se eu quiser utilizar dois instrumentos aqui, eu sei que um deles vai sair apenas de um lado, o outro vai sair apenas do outro, e eu ainda tenho apenas um controle de volume para trabalhar com os dois, uma única equalização. Então, esse tipo de limitação é comum a todos os mixers que apresentam esse tipo de conexão. Isso funciona assim. Então, ao invés de usar isso aqui, você poderia usar esse aqui. Então, vindo do celular, é muito mais fácil usar esse. Vindo de um teclado, de uma pedaleira de guitarra estéreo, por exemplo, você vai usar esse aqui. Logo acima, nós temos um LR, identificado como 7 e 8, só que no formato RCA. Então, você vai utilizar no lugar desses, se você for ligar algum equipamento cuja saída é desse tipo de plug. Então, é para dar mais versatilidade. E aqui em cima, não é uma entrada, é uma saída. Então, daqui vai estar saindo o sinal para que você mande diretamente para um gravador externo. Então, isso aqui é uma saída para que você grave, e isso aqui é uma entrada. Então, nesse canal aqui, o 7 e 8, nós temos a entrada estéreo RCA, temos a entrada estéreo P10, e temos a entrada estéreo P2, cabo estéreo. Então, bem versátil, pontaço aqui para a mesa com todas essas soluções aqui para a conexão estéreo. Então, também gostei muito disso. Vindo para cá, esse daqui é o painel central da mesa, onde a gente faz alguns ajustes, algumas coisas mais globais da mesa. Então, o primeiro que a gente nota, como eu já tinha dito, é o volume principal da mesa. Man quer dizer principal. É o que ajusta o volume que vai aqui para a saída principal. Man, Alt é a saída principal. Logo acima, nós temos o módulo de efeito, que eu já havia comentado. Então, a gente vai navegar pela lista, usando os botões Up, que você vai subindo a lista, e Down, que você vai descendo a lista. Nota que esse botãozinho está escrito Mood, e faz uma referência ao efeito. Se eu quero desligar os efeitos, eu aperto isso aqui. Ele desliga os efeitos, e mesmo os canais que estão apertados aqui não vão receber efeito. Com ele apertado, repara que a lista nem se movimenta. Então, basicamente, isso daqui é o liga e desliga do efeito. Quando você está usando ela como interface de áudio, então, para gravar diretamente no computador, você pode, inclusive, gravar com os efeitos da mesa. Se você não quer gravar com os efeitos da mesa, você desliga os efeitos aqui. Já que, nota que aqui nós temos FX PC Rec. Esse botão, ele vai servir para aumentar o volume do áudio que sai da mesa e vai para a gravação. Então, você provavelmente vai querer trabalhar com isso daqui meio que no máximo, para ter bastante volume chegando lá no gravador, mas ele é também o ajuste do efeito. Então, é bastante limitado isso aqui. É melhor deixar desligado, trabalhar com isso apenas como volume da gravação, e inserir efeitos diretamente lá no gravador, no computador. Vai ficar muito melhor. Mas, enfim, a possibilidade existe. Os efeitos, tem vários vídeos já demonstrando os efeitos. São bastante simples. São reverbs, delays, os efeitos mais comuns que a gente usa aí no dia a dia. Você vem, então, na lista, escolhendo um que esteja nas regulagens que você quer, porque ela não traz parâmetros para que você ajuste esses efeitos. Uma vez que você escolheu, você pode apenas trabalhar com o volume do efeito em relação à sua voz. Uma outra coisa, ela também tem alguns efeitos para a voz bastante interessantes, de voz sintetizada, é bem legal. Então, tem alguns efeitos interessantes aqui, eu gostei. A Behringer também funciona da mesma forma. Você apenas escolhe o efeito e depois, com um único botão, você ajusta a intensidade do efeito. Muito bem. Então, vindo aqui para o lado agora, nós temos um player. Então, isso aqui é bem interessante. Então, play e pause, retrocede, avança e botão de modo. Então, nota que ela tem alguns modos de operação, justamente porque ela tem muitas funcionalidades. Então, um modo bem bacana é o modo USB, que eu já tinha comentado. Então, estando com o USB aqui, ele aparece. E aí você pode tocar músicas do seu USB ou você pode gravar no USB, como eu falei. Vou deixar na descrição desse vídeo um vídeo que ensina a fazer a gravação aqui direto no USB. Não é do meu canal, mas o vídeo está muito bacana. Eu vou dar essa moral para aquele youtuber que fez. Então, repara que aqui eu posso pausar, eu posso voltar, itens do meu pendrive, eu posso avançar. Então, navego legal aqui. Se eu não estiver... Aqui eu apertei e mudou para Bluetooth. Eu vou retirar o pendrive. Repara que agora, na lista, não aparece USB. Ele só alterna entre Bluetooth e Line. O Bluetooth está piscando. Se eu pegar um celular e conectar, ele para de piscar. Então, provavelmente aqui já conectou. Também é muito legal. Essa é uma funcionalidade muito ponto para essa mesa. Então, uma mesinha que já tem o Bluetooth. Então, você pode tocar uma playlist do seu celular, do YouTube, do Spotify, qualquer coisa assim. E você pode deixar o seu celular guardado, não quer deixar ele solto para ali, tem que ficar mexendo diretamente no celular. E você pode navegar aqui na sua playlist do Spotify usando o próprio painel da mesa. Ela controla a playlist. Então, pausando a música, avançando para a próxima ou retrocedendo. Muito bacana a funcionalidade Bluetooth. Realmente gostei. Quando nós estamos com ela conectada no computador, aí a gente deixa apertado esse botão. Perdão, a gente desaperta. Desapertado, ele seleciona PC. Apertado, ele seleciona a entrada USB. Então, desapertado. Repara que agora, em modo, ainda não aparece PC, porque não tem um cabo aqui. Se a gente coloca o cabo e efetivamente conecta no PC, uma das opções vai ser PC. Nesse caso, ela estaria disponível para a interface de áudio. E nesse caso, também, ela controla o som do PC. Vem para a mesa através do cabo USB. Então, você pode abrir uma playlist lá no PC ou no próprio YouTube. E da mesma forma, você navega por essa playlist ali no seu Media Player, pelo painel da própria mesa. Então, os modos de operação vão ser PC, para simplesmente receber o som do PC pelo USB e controlar o som do player, por aqui. O modo Bluetooth. O modo MP3, que seria aqui o próprio USB. Muito completinha, muito legal. Bem bacana isso aqui. Depois tem um indicador de clipagem. Se a saída principal estiver clipando, isso daqui vai acender. E aqui embaixo, um outro indicativo aqui de sinal passando-se. Abaixo, a gente já viu o Well Power. Aqui é a lista de efeitos que você tem conforme você navega. Então, está bem conveniente aqui. Você não precisa decorar ela. Você visualiza. Logo abaixo, nós vamos ter essa saída aqui, que serve para que você faça live stream, ter transmissões ao vivo. Então, como que vai funcionar? Repara que a gente tem um desenho de um celular e uma seta dizendo que o som principal vai para o celular. E uma outra setinha dizendo que o som do celular vem aqui para a mesa. Então, é uma conexão que vai fazer in e out com o celular. Então, se você vai fazer uma transmissão ao vivo pelo Facebook, Instagram, coisa assim, né? Então, você está fazendo ali, conecta o seu celular por aqui. E aí, o som da mesa que está sendo captado pela mesa vai para a sua transmissão. Para que você faça isso, você vai precisar daquele cabinho de áudio de quatro polos, tá? Desse tipo aqui, que tem três anezinhos, que é conectado aqui. E para conectar no seu celular, normalmente você precisa de um adaptador desse tipo, né? Para conectar no USB do seu celular e esse cabinho aqui. Bom, essa funcionalidade é mais complicada de usar. Por quê? Celular é uma loucura, como você sabe, das diversas marcas e sistemas que tem por aí. Tem adaptador que não funciona em um, funciona em outro, e mais o cabinho. Às vezes você precisa de um outro adaptador em cima desse aqui. Tem que pesquisar, às vezes, no seu próprio celular, você precisa destravar alguma coisa lá no celular. Às vezes você quer fazer uma filmagem, mas com o som vindo da mesa, do microfone que você está pegando na mesa, pode dar. Mas, você vai ter que ver um aplicativo de câmera que aceite microfone externo. Então, aqui não tem jeito. A funcionalidade está disponível, isso é muito legal. Então, aqui, vindo de fábrica, ela tem a funcionalidade para que você use ela para fazer live, né? Então, podcasts, por exemplo, conectando os vários microfones aqui, puxando tudo isso direto para o celular para fazer a transmissão. Mas, aqui, tem que pesquisar. Tem que fazer muito teste com os conectores, com os cabinhos, com os adaptadores. Esse que eu tenho aqui no meu celular, já de cara, não funcionou. Teria que seguir pesquisando agora. Então, nessa parte eu nem vou entrar, porque realmente varia demais de aparelho para aparelho. Mas, a funcionalidade está aqui. Ponto para a mesa também. E, por fim, o volume do fone de ouvido funciona muito bem também. Eu testei. É isso. Gente, acredito que eu tenha apresentado absolutamente todas as funcionalidades da mesa. Comentem o que vocês acharam, se você tem, se você gosta, se está pensando em ter. Inclusive, vou deixar link de compra aqui na descrição desse vídeo, num card aqui. É uma loja parceira aqui do canal. Se você se interessou pela mesa, te convido. Além de uma compra segura, você apoia o trabalho desse canal. Eu realmente acho que ela vale bastante pelo preço que custa. Divide muitas funções. Então, é uma mesa realmente muito completa, com uma construção muito decente. Tudo funciona. Está contento pela faixa de preço. Está aí uma ótima compra para você fazer os seus shows. Enfim, bastante versatilidade. Está ótimo. Se você chegou até aqui, esse vídeo te ajudou, te convido a apertar o botão de like. Se gostou, navegue pelos demais conteúdos já publicados no canal. Se inscreva, siga acompanhando. É isso. Bons sons, moçada.